Música Você me perguntar o que... Aqui, lavei o cabelo, tá frio pra caceta, entendeu? Eu tô secando com o secador, que eu odeio secar e... Até o aniversário da minha priminha pra ir amanhã e eu tô aqui... Por isso que eu lavei o cabelo. É um vídeo que eu nem sei se vai dar certo, porque eu também não sei... Ai, nunca calo uma boca quando eu preciso gravar. Enfim, eu tô deprimida, eu não tô bem fisicamente, eu não tô bem mentalmente, eu tô com... não tô bem com família, com... enfim, nem comigo mesmo. E é isso, mas eu quero ver... Look, look... São muito da moda pra ver look, maquiagem, cabelo, sei lá. Mas vamos ver se vai rolar o vídeo ou não. O tema da festa é a mini. É dia do aniversário, eu acordei aqui além de tudo e descei pra não dormir. Tinha ansiedade, pensando se eu ia poder ir ou não. E a festinha dela. E ainda acorda com a cara assim, gente, tem alergia. Eu me enchi de pomada, vai ser melhor. Tá ardendo muito. Sabe o que eu fiz ontem? Eu varri o meu quarto. Porque, tipo... O pó, a minha cara toda embolota. Eu odeio ser vida se eu vou conseguir ir, gente. Que triste. Isso aqui é o meu presente. Tudo com o coração fica mais bonitinho, né? Eu tenho esse sentimento quando eu te vejo como eu nunca tinha antes. Você é como um gão que sempre está comigo. Você me deixa mais uma vez mais. E aí 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 Don't be afraid of letting go Baby, there's no need to analyze When we're just having fun Oh, nah, oh, nah I just wanna see you reckless Let me take you on the run This aqui é o meu perfume, já tá acabando E eu tô nervosa Então eu tô pronta Minha roupa é muito louca E eu confesso que eu já tô nervosa Já tô muito cansada Tô nervosa, tô cansada Tremendo, tô com medo, tô falando baixinho Porque assim eu tenho pavor de chegar em lugar com muita gente E a minha família é escandalosa Então eu tô nervosa Posso passar um fiasco? Posso Um risco que eu tô correndo, né? E eu vou comer antes de ir pra festa sim Porque eu tenho medo de passar mal também Então eu como antes Cara, eu já tô desistindo Não tô pensando no meu cansaço Eu tô tremendo muito Daí fico mais Ela tá me ajudando mais cansada ainda Queria ser normal Só queria ser normal Isso aqui é pior O pânico ou a fadiga? Olha a bagunça, gente Que fica quando eu saio A garba pediu o ovo Nena Ficou cercada, ela tava chorando Eles não entendem Bianca! 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 Eu não quero olhar o lugar Eu acho feio Ela tem que ser uma pessoa Dei com a pessoa Ela disse que quer cantar os parabéns É, de bom cantar os parabéns 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 Eu não sei quando eu sou Eu falei que não vem todo mundo Não vem, né? Vem pouca gente Muita gente Meu Deus Só pra casa Só lhe paulo Só lhe paulo Que lindo Olha aqui, Helena Você é feia Mentira, é linda Gente, agora eu tô aqui no quarto Da minha tia Cansado e ansiedade Sei lá o que pegou Eu quero ir embora Tem que tomar uma chance Mas nós podemos tomar uma luta Talvez não se preocupe De deixar de ir Talvez não sabemos O que o futuro tem Talvez não se preocupe De deixar de ir Talvez não se preocupe Talvez não se preocupe Talvez não se preocupe Essa juventude que ela conta Ela conta da infância De tudo Dela da adolescência Da juventude Então Que memória ruim Mas é que é a dela Cheguei Tô morta Desaustão Mas eu fui Aguentei uma hora e pouco Foi um recorde Mas espero que vocês tenham gostado Foi bem curtinho e simples E é isso Até a próxima Beijo Tchau Tchau